Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Tablo. Hoje que eu vou mostrar uma das primeiras visualizações que nós podemos construir nessa ferramenta, que é o gráfico de barras. Mas antes, eu vou te mostrar aqui uma fonte de dados que eu estou usando, que já é fornecida pelo Tablo, lá na página de aprendizado. A gente tem aqui compras, devoluções e pessoas da região e gerente regional. Bom, a gente vem aqui e carrega, conecta isso a um arquivo do Microsoft Excel. Nosso arquivo aqui é o exemplo Superlogia. Conectou, espera aí fazer uma... Pronto, ele fez o carregamento, né? Aqui a gente tem aqui as nossas tabelinhas já. Compras, devoluções, pessoas, né? A gente vai arrastar compras para cá. Espera um pouco e ele vai mostrar. Aqui é a parte de relacionamento, né? Ele fala, precisa de mais dados? Arrasta as tabelas aqui para relacioná-las, né? Aqui do lado nós temos os campos, né? Seriam essas variáveis aqui. O id da fila, o id da compra, data da compra, data de envio. O tipo, né? Se é uma data, se é texto, se é cadeia de carácter, né? Texto. Se é... Caralho, deixa eu achar aqui um... Se é região, se é numérico, né? Aqui, ó. Vendas, por exemplo. Vendas é o número decimal. Quantidade, deve ser um número inteiro, né? Desconto, decimal, lucro, decimal também. Bom, minimizando essa caixinha aqui dos campos, né? A gente consegue ter uma visão aqui melhor, né? Você pode arrastar aqui para ter uma melhor visualização. É... Da estrutura, né? Que ele imprimiu com base no que ele leu aqui do arquivo Excel original. Então, compras, o id da compra, data da compra. E sempre conferirmos, né? O tipo, se está certo, né? O tipo da variável. Às vezes ele pode imprimir errado. Isso também é um reforço para números decimais. Certo? Então, a gente vê aqui, ó. Venda, o nome do produto, subcategoria, categoria, id do produto, região, país. Então, aparentemente tudo certinho, né? Essa aqui é a nossa aba, né? Aqui, ó. De fonte de dados. Bom, e ele já mostra aqui, né? Ir para a planilha, ó. A planilha... Aqui, ó. Você pode perceber também que é a conexão em tempo real, né? A nossa planilha aqui é onde acontecem nossas construções das visualizações, né? Então, aqui tem a planilha 1. Você vê que ele manda soltar um campo aqui, um campo aqui. Aqui, ó. A gente pode contar os campos desejados, né? Nas linhas e nas colunas. Bom, aqui também, outra coisa que você pode estar... Tem que estar atento, né? É se ele organizou certinho aqui, ó. Por exemplo, id da fila. Id da fila não é um valor numérico, né? Beleza. Pode estar em números, né? Aqui, ó. Id da fila. Pode estar... Ele pode ter reconhecido como um número, mas não é número. Ele é uma informação. Ele é uma cadeia de caractere. Então, é só você pegar e arrastar pra cá, pra cima, né? Pode botar como uma cadeia de caractere. Que ele vai... Agora, identificar o que que... Que tá certo, né? Bom, aqui... A gente vai ver a nossa primeira visualização, que é o gráfico de barras. A gente vai pegar aqui, ó. Você vê que estados, ó. Tem uma certa hierarquia, né? Que é estado e cidade. A gente vai pegar aí por cidade, né? Aqui nas linhas. Quando eu faço isso, ele pega todas as linhas aqui. Todas as... Em cada linha, ele preenche uma cidade, né? O que pode estar aí por vários estados, né? Como é que eu vejo isso? Pode arrastar aqui estados também. Então, aqui estados... Deixa eu colocar antes aqui, ó. Pronto. Aqui, por exemplo, ó. No Amapá, tem Macapá, Amazonas. Tem Coari, Manacapuru, Manaus, Paratis. Então, tem várias cidades em um só estado, né? Nessa base de dados. Mas, por enquanto, vamos ficar apenas aqui como cidade. Bom, e o que que eu quero saber, né? Eu quero saber o total de vendas por cidade. Então, ele já refletiu aqui, ó. Tá vendo que ele somou a quantidade de vendas por estado, né? E colocou aqui na nossa visualização. Detalhe que ele colocou em ordem alfabética, né? Então, tá ordenado por cidade. Porém, né? Aqui, ó. Azei, tá vendo? Ele dá uma brechinha aqui, ó. Cidade de Azei. Classificado crescente por cidade. Porém, eu quero saber... Eu quero classificar isso tudo por vendas, né? Eu quero que o maior volume de vendas apareça aqui no início. Como é que eu posso fazer isso, né? Dá pra fazer de dois jeitos. Você pode vir aqui, ó. Nessas aqui. Classificar a cidade em ordem crescente por vendas. Se você fizer isso, ele vai classificar a cidade pelo volume de vendas. Ou você pode vir classificar a cidade em ordem decrescente por vendas, né? Que é o que nós temos interesse aqui. Eu quero que vendas esteja ordenado em ordem crescente, né? Então, já tá aqui a nossa primeira visualização dos gráficos de barras. Bom, tem outros tipos de visualizações que o Tablo permite a gente fazer, né? Você pode vir aqui na parte de aba Mostre-me, que ele vai te apresentar várias outras visualizações, né? Então, por exemplo, que é esse gráfico de destaque, né? Tabela de destaques. Esse é o gráfico de pizzas. Praticamente não dá pra ver. Fiquei reconhecível pelo tanto de números, então talvez não seja uma boa. Que é o gráfico de variação, mapa de variações, né? Tabela de texto. Que é clássico, né? Tabela de texto. Ele basicamente coloca a cidade só no volume de vendas. O mapa de árvore. Também pode ser interessante em alguns casos, né? O que é o maior para o menor. Por estar... Por mapa aqui também, ó. Pode ser uma boa. Vim que ele demorou um pouquinho, mas, ó. Por mapa aqui você pode... Ver que a cidade, né? Por exemplo, aqui é Coari, ó. Vendas tal. Manacapuru. Vendas tal. Brasil, aqui, ó. Tocantins, né? Gurupi. Que é onde eu tô gravando aqui. Deixa eu ver. Apenas tem no Goiás. Não tem no DF. No Distrito Federal. Aqui, ó. Brasília. Tem sim, ó. Brasília, Distrito Federal. Né? Então... Dá pra fazer vários tipos, né? Você vê que ele converteu ali pra estado, né? Porque exige do mapa de... Gráfico de mapa, né? Exige os estados. Vamos remover. E é isso aí. Essa é a nossa primeira visualização aqui do tablo. Que é o volume de vendas por cidade. De forma crescente, né? Então a gente pode vir aqui, ó. Depois que você fez isso. Planilha 1. Você pode vir aqui, ó. O volume de vendas por cidade. Né? Ó. Aplico. Centralizo isso. Coloco aqui. Tem vários tipos de fontes, né? Que você pode usar. Colocar aqui. Calibri. Aplicar. Ok. Pronto. O volume de vendas por cidade. Cidades e vendas, né? Classificadas aí do maior para o menor. Beleza? Foi isso, pessoal. Até a próxima.